Olá, pessoal, passando por aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o novo curso Mestre no Controle da Gestão Financeira. O sucesso na produção, vocês sabem melhor do que eu, ele está muito ligado ao bom gerenciamento do seu recurso financeiro, do seu dinheiro. E é por isso que a gente está aqui hoje, para nós conversarmos um pouquinho mais sobre gestão financeira. Vamos falar um pouquinho sobre mim e sobre os outros professores que vão atuar no curso, orientando vocês em como fazer melhor a gestão das finanças da sua propriedade. Meu nome é Karina Kalilca Parrosso, engenheira agrônoma, formada na UFPR em 2002 e trabalho com treinamentos há 14 anos. Sou CEO da empresa Miguel Arcanjo Treinamentos, tenho 20 anos de experiência na cultura do morangueiro e na pandemia, com a paralisação dos treinamentos presenciais, comecei a fazer lives e estruturar treinamentos online. São milhares de pessoas impactadas pelos nossos conteúdos e centenas de alunos beneficiados com nossos treinamentos. Vamos falar um pouquinho do professor Sandro, que vocês conhecem, né? Ele não tão bem, alguns já fizeram treinamento do professor Paulo, do professor Ronaldo, e agora entra, né, para o nosso time aí. O professor Sandro também, que é formado em Administração Rural, Matemática e Técnico em Agropecuária. Possui também MBA em Consultoria Empresarial pela AVM, Faculdade Integrada do Rio de Janeiro. É pós-graduada em Educação Profissional e Tecnológica pela Faculdade São Luiz de Jabuticabau e atua como instrutor do Senar Paraná desde 2004, com mais de 18 mil horas de cursos ministrados e mais de 4 mil participantes em seus cursos em todo o estado do Paraná. Professor no curso de Agronegócio do Colégio Técnico CEP, de Laranjeiras do Sul, há mais de 4 anos. O professor Sandro vem, né, para ministrar esse treinamento e para orientar vocês, tirar dúvidas, né, a respeito da gestão financeira, propriedade de vocês. E para melhorar ainda mais o nosso time, né, nós fizemos o convite para o produtor Cleberson. O produtor Cleberson iniciou a sua jornada com a cultura do morangueiro em 2020. Ele foi aluno mestre do morango da turma 1, dos pioneiros, e hoje atua conosco na mentoria mestre do morango. Cleberson Somensari sempre contribui com o grupo, com suas experiências na gestão da sua propriedade. Ele tem veia empreendedora e afinidade com as áreas administrativa e gestão financeira. É produtor e CEO da empresa Estância do Morango, em Cascavel, Paraná. Mas você deve estar se perguntando, por que eu devo estudar sobre o controle financeiro? Na minha opinião, são três os principais motivos para estudarmos o controle das finanças. E não é diferente com as nossas empresas. Afinal, Cleberson tem sua empresa, eu também, né, então temos isso em comum. E o professor Sandro também. Então, somos três empresários, falando com vocês, que são produtores rurais e também empresários, e temos o mesmo objetivo. Quais esses objetivos? Então, por que eu quero melhorar as minhas finanças? Por que você deve melhorar as suas finanças? Primeiro, para realizar os sonhos, os seus sonhos, né, e da sua família. Segundo, para ter controle sobre a sua vida e o seu negócio. Parece uma carroça desgovernada as nossas vidas, quando a gente não tem controle das finanças, né, nos nossos negócios e na nossa família. Então, é preciso que a gente tenha controle, né, para que a gente tenha uma vida mais tranquila. E três, para poder ser livre, para escolher o que produzir e como produzir sem medos. A gestão financeira norteia todas as nossas ações dentro da propriedade. Diz para nós o que nós devemos, o que não devemos fazer. Se nós devemos continuar com aquela atividade, ou se nós devemos mudar para outra atividade. Qual a atividade mais rentável? De repente, vocês têm mais que uma atividade na propriedade. Então, não é só sobre o morango, é sobre toda a administração da sua propriedade. Então, isso é incrível. Se você tem maracujá, os mesmos princípios podem ser aplicados à cultura do maracujá. Se você tem uma atividade leiteira, os mesmos princípios podem ser aplicados na sua propriedade leiteira. Então, uma vez que você vai iniciar, né, pelo morango, você pode estruturar a gestão financeira de cada etapa, de cada área, né, que você se dedica hoje dentro da sua propriedade. E isso é simplesmente incrível, né, pessoal? E daí eu pergunto para vocês, vocês têm esses problemas de forma recorrente? Primeiro, não sabe exatamente quanto custa para produzir um quilo de morangos? Então, quanto custa para você produzir um quilo de morango? Você sabe? Você sempre fica sem morangos? Os clientes querem, mas você não tem? Tem alguns produtores com quem a gente conversa e que alegam que, ah, eu não devo divulgar muito a minha produção, porque se eu divulgo, as pessoas procuram, mas eu não tenho volume de produção para atender. Então, quando a gente se depara com esse tipo de situação, isso indica que a gente está deixando dinheiro na mesa. O que é isso? A gente poderia estar produzindo mais, porque, afinal, tem o mercado consumidor ali aberto e pronto a ser atendido. Mas, às vezes, dá aquele friozinho na barriga, né? Será que eu devo ou não devo produzir mais? A gestão financeira, ela vai te dizer isso, né? Até que ponto você deve expandir o seu negócio. Então, isso é fantástico. Isso é incrível. Vai te dar clareza do quanto você consegue expandir, o quanto você consegue atender mais pessoas com o seu produto e com o seu serviço. Um outro aspecto que a gente vê bastante, e é muito comum entre todos os empresários, é que, às vezes, a gente sente que merece mais da vida, por toda dedicação em produzir com qualidade. Então, muitas vezes, a gente tem um produto, tem um serviço, fornece esse serviço com maior amor, com maior carinho, fornece, produz esse produto com melhor amor e com todo carinho, e a gente sente que não é valorizado, né? Que o preço do nosso produto não é valorizado, que a gente não é acolhido como deveria, né? E, com a gestão financeira, a gente pode simplesmente mudar toda essa história. Basta aprender e aplicar. Nós vamos te orientar a como fazer o seu gerenciamento financeiro, e assim você poderá precificar, ou seja, né? Colocar o preço no seu produto, colocar a sua margem de ganhos, de lucro no seu produto. E isso fazer de uma forma em que você tenha confiança no que está fazendo. E, ao mesmo tempo, planejar a sua expansão com segurança. Aí sim você deixa clientes mais felizes, atende com excelência, e não deixa dinheiro na mesa. E assim você vai conquistar seus sonhos e da sua família. Vamos falar um pouquinho sobre o cronograma do curso. Esse curso tem duração de três semanas, em que a primeira semana a gente vai falar sobre despesas familiares versus despesas da empresa. Nós vamos falar sobre prolabore, que é o salário do empresário, se você não tem um... É importantíssimo você fazer a sua retirada mensal do seu salário, separar despesas familiares e despesas da empresa, e nós vamos ensinar como fazer isso. O que é o custo fixo na propriedade? O que é um custo variável? E qual o seu ponto de equilíbrio? Então, todas as definições referentes, né? A gestão financeira, para que vocês possam se situar, né? No assunto que a gente vai tratar, a gente vai fazer na primeira aula. Nós vamos também, na primeira aula, ainda na primeira semana, apresentar as planilhas, e nós vamos orientar quanto ao preenchimento. Nós vamos tirar dúvidas dos alunos. Tudo isso, tudo isso na primeira semana, na nossa primeira aula. Na segunda semana, nós vamos fazer, junto com os alunos, passo a passo do preenchimento. Na realidade, na primeira semana, você já leva a planilha para casa e já trabalha com ela ao longo da semana, preenchendo, né? E nós vamos trazer um exemplo de cálculo, né? Um exemplo de planilha, em que a gente vai preencher essa planilha e fazer o passo a passo, ao vivo, com os alunos. Nós também vamos explicar passo a passo dos cálculos que a gente vai realizar e tirar dúvidas dos alunos. Tudo isso na segunda semana. Então, sempre vai ter uma explicação, colocar a coisa em prática e tirar dúvida. Na terceira semana, a gente vai fazer o fechamento do demonstrativo de resultados do exercício, em que a gente vai ter lá, bem certinho, né? Os resultados, ou seja, né? Qual foi a margem, qual foi o lucro da atividade, tudo bonitinho como deve ser. Para te dar clareza, para que você possa tomar suas decisões futuras. E também tira dúvidas dos alunos. Nossas plataformas para administrar e armazenar as aulas nesse treinamento são o Google Meet, que é uma plataforma mais leve, descomplicada, em que nós fazemos as aulas ao vivo com os alunos. E o Google Classroom é a plataforma que a gente armazena as aulas. Então, as aulas são feitas ao vivo, mas também são gravadas, e caso você não possa assistir a aula naquele momento, você poderá acessar depois. Ou mesmo que, né, você assista a aula, mas ficou ainda alguma coisa para rever, você pode assistir quantas vezes você quiser dentro de um período de um ano. As aulas, elas então ficam gravadas, e todo o material de apoio fica disponível para que vocês possam estar acessando, para que o aluno possa estar acessando. Então, não espere mais, se matricule agora. Para maximizar os lucros na produção de morangos, pessoal, não há atalhos. Nós precisamos aprender a controlar as finanças da nossa família e da nossa propriedade. Te vejo na sala de aula.